Quando a gente chega em 2000 para 2001, já havia um movimento mais, eu não posso chamar de estruturado, mas já existia pelo menos algum movimento que tentava fazer de forma organizada o software dele. Eu já mantinha relações com o Stallman através de e-mail, nós já estávamos obtendo reconhecimento pela própria pessoa, para responder isso, de que o Simpsons já representava no Brasil o movimento, e ele já apresentava como assim, ah, aqui está o nosso representante, mas essa é coisa também da cabeça da gente na época. Ele não tinha essa caracterização de, não existia um elo, na verdade, nessas coisas a gente se movia pelas pessoas, não era propriamente uma relação institucional. A partir daí, nós começamos a se movimentar no sentido de tentar fazer com que o software dele ganhasse escala. E o que eu quero dizer com ganhar escala? Mais gente usando o software dele, esse é o que era o barato. Pelo menos na cabeça de algumas pessoas, a gente entendia que aquilo era o momento de ampliar o acesso das pessoas ao software dele. Eu fui aí que comecei a trabalhar, junto com o Simpsons, a formação de cursos e eventos que pudessem fazer, não só esse trabalho que a gente chama de evangelização, mas sair por aí andando. O Cressão citou, por exemplo, uma cidade que eu nem lembro, Cressão, onde era esse lugar, pelo amor de Deus. A gente foi para em tudo que era o lugar que existia, não tinha história de dizer não, entendeu, Cressão? A gente sabia que se ali tinha alguém que queria saber o que era só um perigo, a gente ia. E boa parte das pessoas, na época, faziam medo. Talvez eu tenha feito mais pelo tempo que eu tinha na época também, e pude atender a mais demandas. Mas tinha muita gente fazendo isso na época. Depois desse período, veio a época dos governos democráticos populares, que aí veio a ascensão do Lula como presidente e depois a Dilma. Quando cheguei em 2003, eu vou para o governo federal trabalhar no ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. E lá no ITI, eu coordenei um projeto, que era o CD3, o Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento. Inicialmente era um projeto da IBM, para fazer trabalho com software livre de produtos que eram fornecidos pela IBM, e eu transformei isso, na verdade, em um projeto que educasse pessoas em software livre, independente de qual origem desse produto, de que empresa força ou quem quer produzir isso. E nós chegamos ao final do primeiro ano do governo, da primeira gestão da Dilma, a ter contabilizado mais de 100 mil alunos no Brasil aprendendo o software livre. Nós tínhamos cerca de 500 cursos que educavam o camarada da coisa mais simples do mundo, que é a justiça em Guilherme, até o que fosse o mais destapafúrido que alguém pudesse imaginar. Nós usávamos os universitários da Universidade de Brasília, que participavam, estudando sobre os produtos e escrevendo pequenos cursos através do Moodle, que era o nosso instrumento de educação. Isso fez com que nós ganhássemos escala e, ao mesmo tempo, criou um problema para a gente. Eu me lembro muito bem que uma vez nós estávamos no FISA, e eu tentei fazer um debate com os companheiros lá da época, que nós precisávamos instrumentalizar as empresas de tecnologia que tivessem sido criadas a partir de técnico. Ou seja, aqueles que hoje já trabalhavam com o software livre, já tinham aprendido, tinham se transformado em empresas do futuro, até para atender as demandas que o Estado estava gerando. Para vocês terem noção do que aquilo representa, graças às iniciativas do governo, nós tivemos o Computador para Todos e vários outros projetos que direcionavam para o uso de tecnologia livre. Mas nós não estávamos tendo resposta do mercado, ou seja, as empresas que trabalhavam com o software livre eram muito poucas. Não atendia a demanda. E a ideia era a gente conseguir fazer com que aparecesse mais empresas, o que infelizmente não foi possível. Então a verdade é que havia demanda, né? A demanda havia, e muito grande. Isso é importante destacar. Claro que havia. Como tem demora para o software livre até hoje? Então a demanda existia, mas nós não conseguimos a compreensão do que eu fiz. As pessoas entenderam que não, isso é burocrático. Porque aí é uma questão que é muito ligada entre anarquismo e, bom, enfim, era um pensamento anarco, que não tem que ter nenhum tipo de estrutura, não tem que ter nada, somos todos... Isso é uma tremenda confusão, porque na verdade nós perdemos um grande momento de fazer com que muito mais empresas que trabalhavam com software livre, com tecnologia livre, aparecerem. Houve uma incompreensão do que era fazer essa instrumentalização da comunidade, fazer com que mais pessoas habilitadas estivessem no mercado. Isso teria dado um bom ganho para os técnicos, para os nossos técnicos. Hoje trabalho às vezes ligado a empresas privadas, particulares, que não são donos da própria empresa. Eu acho uma coisa curiosa, sim. Os governos, de forma geral, estão dispostos, entre licenças e serviços, a investir em uma verba bastante significativa de seus orçamentos. Mas quando eles vão implementar uma solução de software livre, não investem em uma verba equivalente. Quer dizer, o dinheiro que está sendo pago para a compra de licenças e que está sendo enviado como divisas que estão saindo do país, poderia ser usado para pagar programadores brasileiros, para investir em projetos de software livre. Bom, então acho que não há dúvida em relação ao jogo que está em curso e o que se deve fazer. Para sinalizar, é óbvio que pode parecer singelo demais e pode parecer uma luta, e de certa maneira é, uma luta de Davi contra Golias. Mas eu quero insistir aqui, eu tenho falado isso sempre há quase 20 anos, que é o tempo em que eu milito pela Associação Software Livre, pelo Projeto Software Livre Brasil, com todo mundo que eu conversei e que eu converso. Todos vocês aqui sabem disso. Eu não estou dizendo nada que eu já não tenha dito. É absolutamente fundamental que nós nos organizemos e acho, quero dizer, quero afirmar, entendo que a Associação Software Livre é o ponto de partida dessa organização. E quando eu falo a Associação Software Livre, eu não estou falando do Sadi, do Fabrício, de quem está na executiva hoje. Eu estou falando do Cristiano, eu estou falando do Vitor, eu estou falando do Lenhado, eu estou falando de todos aqueles, do Cretil, enfim, de todos os que em algum momento tiveram mais próximos ou tiveram compartilhando, dividindo ações que vêm ao encontro dessa estratégia, dessa intenção nossa, que é fazer fomentar, fazer crescer o mundo do Software Livre no Brasil. E por que razão? Ora, primeiro, porque nós trabalhamos com isso. Então, obviamente que é em causa própria, sim. Segundo, porque essa causa própria é uma causa boa para todos. Não é uma causa própria boa só para nós. É boa para a sociedade. terceira, porque é boa para o governo, seja o governo municipal, seja o governo estadual, seja o governo federal. É uma luta de Davi contra Golias, porque nós estamos falando de um enfrentamento contra as Big Techs e todas as outras que não são as Big Techs. Nós temos a IBM, nós temos, enfim, temos dezenas de multinacionais ligadas a software, software houses, e esse enfrentamento é muito grande. Mas nós precisamos começar, é isso que eu quero dizer. Se nós precisamos começar, a gente começou, na verdade, só que a gente teve limitações, e tem limitações, e tem resistências, e o momento, inclusive, é talvez o pior deles para retomar, mas é fundamental retomar. Se a gente conseguisse articular uma associação em nível nacional, capaz de nos organizar melhor, nos organizar do ponto de vista de modelo de negócios, talvez, eu não estou falando que ela vai ser um sindicato, não estou falando que ela vai ser uma empresa, eu estou falando que ela tem que ser a nossa interlocutora para todas essas coisas, à medida em que a gente achar necessário. Nós temos que poder lançar a mão, ela tem que ser um guarda-chuva para nos ajudar a mostrar a força coletiva que nós significamos, que nós podemos ser. Nós, coletivamente, somos fortes demais, a gente só não sabe disso.